Música Boa, você já assistiu um Treta News, então vamos direto pras notícias! Felipe Neto e Mussum Alive trocaram farpas no Twitter. Começou com Mussum ironizando a foto de Felipe e Feliciano, mostrando que até pouco tempo atrás, Felipe xingava Feliciano. Felipe Neto respondeu, Você é burro assim mesmo ou só se faz? Caralho, quer zoar vai saber o que tá zoando Mussum. Mussum respondeu, Você tem andado muito nervosinho fera, baixa a bola aí que você não tá falando com seus parentes aqui não. Os dois continuaram trocando um monte de alfinetadas, até que Felipe bloqueou Mussum. Enquanto isso... O youtuber Tainan Wallison estava participando de uma promoção e foi desclassificado. Ele ficou 10 dias divulgando pra votarem nele e estava em primeiro lugar, mas quando faltava apenas 8 horas pra ele ganhar, foi banido. Um youtuber concorrente denunciou ele por explicar aos seguidores como votar no site, e isso acabou desclassificando Tainan. Ele desabafou em seu vídeo e explicou a situação. E também é notícia! PewDiePie anda bem treteiro nos últimos dias, trocando farpas com vários youtubers. Em seu Twitter, ele alfinetou o canal de pegadinhas TwinsTV, falando que o vídeo de paintball que eles saem na rua atirando aleatoriamente em pessoas é fake, caso contrário seria um crime. Depois ele alfinetou todos os canais de pegadinha. Por que todos os canais de pegadinha parecem compartilhar a mesma mutação de alguma doença crônica? Acha que terminou? Ontem ele publicou um vídeo em seu canal criticando vários youtubers que usam títulos sensacionalistas em seus vídeos, o famoso clickbait. PewDiePie disse que o clickbait no YouTube está fora de controle, e ele tem que fazer isso também só pra se manter relevante. E também é notícia! Rezende Evil gravou um vlog chamado Não aguento mais os haters de Amoeba, em que ele respondeu perguntas e comentou sobre o hate que anda recebendo. A primeira pergunta foi se ele já sofreu bullying. Rezende disse que nunca sofreu, mas depois pensou melhor e disse brincando que está sofrendo bullying por causa das Amoebas. No final do vídeo, perguntaram como ele lida com os haters. Rezende respondeu que ele não liga pros haters. Quando irritam muito, ele dá bloco, e quando é amigo zoando, ele zoa junto. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima!